Fala aí galera, tranquilo, tudo bem com vocês? Aqui é o Matheus, mais uma vez por aqui Voltando a gravar vídeo, finalmente Aqui no canal, e a primeira coisa que eu tenho pra falar pra vocês É sobre uma frase que eu postei lá No meu Instagram, até pegar aqui meu Instagram Pra mostrar pra vocês, esses dias E cara, me engajou muito, sério, eu olhei assim Eu falei, cara, que foda, velho E eu já tinha visto essa frase, tipo Não exatamente essa frase, mas essa ideia Em algum canto, uma vez, eu falei Pô, realmente, velho, a gente é muito assim Quando eu mudei isso na minha vida, eu falei, cara Isso aqui é algo pelo qual vale a pena Se comentar, é isso aqui, ó A minha vida mudou quando eu comecei a fazer Por mim o que eu fazia pelos outros Se você não pode, se você pode Não falhar meses acordando cedo Pra trabalhar pros outros, por que tanta dificuldade Fazer isso por você? Cara, isso é muito verdade A grande, o grande cerne dessa frase Se você for parar pra observar A grande sacada, a grande ideia Dessa frase, não é simplesmente trabalhar Pra você ou pra outra pessoa Ou simplesmente trabalhar ou estudar ou qualquer coisa do tipo É o compromisso que você tem com a sua própria palavra E eu já falei isso algumas vezes aqui em alguns vídeos Mas, cara, isso pra mim é a coisa mais importante que existe Porque, assim, muitas vezes a gente Pra agradar outras pessoas Pra ser bem visto por outras pessoas Pra poder, sei lá Não ficar mal com todo mundo O cara, porra, cara Dei minha palavra que eu ia pra aquela festa, velho Aí eu não posso faltar aquela festa Porque, às vezes, o cara vai se lascar Às vezes, o cara vai ter Uma semana de merda Ou o cara vai ter que sair numa quinta Dormir tarde Pra acordar na sexta E vai cagar tudo na vida dele Mas o cara não deixa de ir Porque ele deu a palavra dele Que ele ia pra esse negócio E ele tem que ir E, às vezes, pô O cara se mata Acorda 5 horas da manhã pra trabalhar Pega um ônibus lotado Passa 3 horas pra chegar no emprego Pra poder conseguir chegar na hora Tem um chefe que não gosta mais Ele tem que ir E ele tem que chegar na hora E ele tem que fazer tudo certo Por quê? Porque, senão, o chefe dele vai dizer Que ele é um funcionário que não presta Que é relapse E os amigos dele vão ficar falando dele E o cara faz o quê? O cara diz Cara, não, eu vou... Aí o cara acorda todo dia 5 horas da manhã O cara levanta e vai Mas quando é pra fazer pra ele Quando é o próprio julgamento dele Com ele Ele diz Não, tá tudo bem falhar Tá tudo bem Não tem problema Por quê? Porque é o que é A palavra consigo Você falha Mas a palavra com os outros Você não falha Por quê? Se fosse uma coisa altruísta Se fosse uma coisa do tipo Cara, não, é porque eu quero ajudar outras pessoas É porque eu quero ser gente boa Com outro cara Porque eu não quero faltar Tá tudo bem se o seu objetivo Ajudar o próximo For ser altruísta De fato Beleza, massa Segue Mas a grande questão é que as pessoas fazem isso Não porque elas querem ser altruístas Ou qualquer coisa do tipo Mas pelo medo que elas têm do julgamento Das outras pessoas com elas Mas elas não têm medo de falhar A própria palavra delas Com elas mesmas Mas elas têm medo do julgamento dos outros A sua palavra com você Tem que ser tão importante Quanto a sua palavra com outras pessoas Ela não tem que ser mais importante Mas ela tem que ser tão importante quanto Se você falou que vai fazer alguma coisa Você vai e faz E se for pra você Mais importante ainda Porque você tem que se tornar importante Na sua própria vida E não colocar as outras pessoas Os outros objetivos O que as outras pessoas lhe pedem E pra você Quando é que você tá olhando Então velho Isso aqui é muito, muito, muito verdade Se você acorda 5 horas da manhã Pega dois ônibus lotados Demora 3 horas pra chegar No seu trabalho Pra viver o sonho de outra pessoa Que ela tá construindo na empresa dela Por que você não acorda mais cedo Pra viver o seu sonho? Por que você não acorda mais cedo Pra construir o seu sonho? Pensa nisso, cara Isso aí é muito importante Enfim Dado o recado Eu espero que vocês tenham gostado Dessa reflexão Se gostaram Me sigam lá no Maldito FCC É o primeiro link aqui da descrição E também o primeiro comentário Que eu vou deixar fixado Porque tem muito conteúdo bacana lá E eu espero que vocês gostem também Então me sigam lá no Maldito FCC Mas dado esse recado Vamos falar sobre os conteúdos aqui Do canal Eu sei que sempre eu peço pra vocês Me seguirem lá no Maldito FCC Mas muitos de vocês Acabam não me seguindo E acabam perdendo conteúdos Muito bacanas que tem lá Então o que eu vou fazer A partir de agora? Alguns conteúdos de lá Eu vou acabar postando aqui Alguns conteúdos daqui Eu vou acabar postando lá também Toda terça-feira vai ser o dia Da nossa live semanal Era segunda Vai passar pra terça Beleza? Então fiquem ligados Toda terça Se você vier aqui no canal do YouTube Vai ter uma live semanal Onde a gente vai tratar sobre temas Que demandam mais tempo Que precisam ser mais aprofundados E aí a gente aprofunda mesmo Passa 50 minutos Uma hora conversando sobre o tema E aprofundando naquele tema Beleza? Esse é o primeiro aviso Terças-feiras Live semanal Durante o resto da semana Pra não deixar o canal sem vídeo O que eu vou fazer? Eu vou pegar partes dos conteúdos Que eu posto lá no Instagram E vou postar aqui também Mesmo se você me seguir no Instagram Mas não for notificado pelo Instagram Porque o Instagram só notifica Às vezes 5% 10% da minha audiência Sobre os meus conteúdos Se você entrar aqui no YouTube Você vai ter esse conteúdo também Então vou postar alguns vídeos Que eu posto lá no Instagram Aqui também Se você me segue lá E não é notificado dos meus posts Ou se você me segue só por aqui Você vai ter acesso também A esses conteúdos que eu posto no Instagram Que são muito bacanas E nas quintas-feiras A live que saiu na semana anterior Sai editada num conteúdo maior Como eu disse Raiz Pra quem tá querendo se aprofundar Pra quem tá querendo descer De fato em temas específicos E entender um pouco mais Sobre o que eu falo Em relação a concursos Beleza? Então vai ter conteúdo Todo dia aqui no canal Eu espero que dê certo Dessa vez Vamos voltar com os conteúdos diários Vão ser conteúdos menores Mas eu espero que agregue Muito valor pra vocês também Beleza? Então é isso Esses eram os avisos Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Dessa reflexão Tamo junto Até amanhã É nóis Valeu, falou e tchau Até mais